Agora eu vou direto até a central de polícia ao vivo mais uma vez com o repórter João Tiago porque duas irmãs estão desaparecidas desde ontem após saírem de casa no bairro do Valentina aqui na capital meu querido João Tiago, são duas irmãs gêmeas, é isso? Muito boa noite, Omar, é isso mesmo, as duas irmãs gêmeas, no caso são aí a Camila e a Catarina de Lourdes as duas tem 30 anos de idade e estudam direito, ontem à noite elas teriam saído no carro de uma delas, um HB20 branco e então o último contato que a família teria tido com elas teria sido ontem à meia noite hoje o carro foi encontrado na orla do Cabo Branco, no entanto as duas seguem desaparecidas nós conversamos com alguns parentes, tem uma parente delas que está dando depoimento nesse momento aqui na delegacia de homicídios, que é a delegacia que cuida dos casos de desaparecimento também e elas explicaram que as duas irmãs estavam junto com um amigo e uma amiga na noite de ontem essa amiga teria seguido para casa e as duas então teriam seguido junto com esse amigo no entanto, sem paradeiro determinado ainda desde então, a única informação que se tem delas foi o carro que foi encontrado na manhã de hoje as duas seguem com o telefone desligado, não se sabe ainda qual o seu paradeiro e a família veio aqui à delegacia de homicídios justamente para tentar lavrar um boletim de ocorrência e começar uma investigação pelo desaparecimento das irmãs gêmeas elas estudam direito, uma delas tem um filho de 12 anos de idade e elas tem 30 anos de idade não sei se o pessoal colocou a foto delas aí no vídeo mas se você vir uma dessas duas moças ou as duas juntas o que também facilitaria, entra em contato com a polícia 197 para poder avisar do paradeiro delas e avisa elas também a família está bastante preocupada com o desaparecimento das duas moças João Mário, eu volto com você Ok, obrigado João Thiago pelas informações eu não consigo nem mensurar o sentimento de preocupação dos pais dessas duas moças dessas duas irmãs gêmeas lindas as duas moças que estão desaparecidas desde ontem pelo amor de Deus, qualquer informação já avisem direto aí a polícia eu espero que seja apenas algum engano alguma coisa assim que nada de mal tenha acontecido então as duas irmãs que estão desaparecidas desde ontem digo isso como pai que sou e posso imaginar bem pouquinho o sentimento de preocupação dos pais dessas duas meninas mas se Deus quiser elas vão aparecer logo logo muito bem de saúde e vivas se Deus quiser